E desde já... Mãe, desculpa-me... Devo-vos avisar que não existe Mãe que estão a primeira vez no Jaguar. Senhor, não faças mais isto, Francisco, amor. Olha, Francisco, eu estou com o meu filho! Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje, a minha mãe vai reagir ao Jaguar. Fiquem atentos, vamos meter-nos no carro e arrancar rapidamente. Rapazes, antes de nós irmos fazer o test drive com a minha mãe, devo-vos avisar que não existe Mãe mais explosiva do caminho querida mãe. Tipo, tanto tempo sem lançar um vídeo, exatamente pelo facto de eu estar a pensar se haveria de fazer este vídeo ou não. Acreditem, a minha mãe não gosta destas coisas ao ponto de isto se calhar mexer mesmo com a relação, do género, não me falar durante tipo um tempo. E mesmo assim vou fazer isso. Porquê? Da única vez que eu fiz isso, foi numa conta de Instagram. Era do Aliboy, a conta do Aliboy, que só tinha tipo 4 mil seguidores ou uma coisa assim. E eu meti o story e aquela m**** tipo 50 mil views no story. E eu só tinha 4 mil seguidores. E era a minha mãe a reagir ao Tesla, na altura. Não quero, eu não gosto destas sensações. É que eu queria o buey que sentias isto no carro, porque isto é que é engraçado. É que não corremos perigo. Mas isso é para ti que é engraçado. Não corremos perigo. Olha, está verde. Está quieto, Francisco, p***a-se caralho. Mãe. Olha, Francisco, eu estou fazendo um focinho, pá. Olha. Ok, rapazes, então é o seguinte. Eu vou deixar o Gonçalo um bocadinho mais atrás, antes de apanhar a minha mãe, porque é para a minha mãe, pronto. É só entrar, não desconfiar de nada e tal. E desde já, mãe, desculpa, mãe, desculpa, 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 por favor, desculpa. Até eu estou sentindo pena. Sabes que eu te amo mais do que tudo, tu és tudo para mim e mãe, mas opa, o pessoal tem que ver isto, o pessoal tem que experienciar a graça que isto dá, a sério. É só puxar, é só puxar. Ai, entro. Então, minha pacanena. Pequeninha, e gordinha. Então, primeira vez no Jaguar. No Jaguar, exatamente. Pronto, lá está. Tu tens muito assustadiça, pronto, já que ele faz barulho, mas... Está bem, mas eu não quero é de felicidades. Sabes, por exemplo. Eu sei, eu sei, eu sei. Não me faças mais isto, por amor de Deus. Eu não posso... Ah, Francisco, não me faças mais, por favor. Francisco, Francisco, por favor. Francisco, matas-me do coração, a sério. Francisco, não me faças isso, filho. Oh, filho, por favor, não me faças isso. É sério que eu fico mesmo mal. Eu estou muito frio. Oh, meu Deus. Oh, Francisco, não me faças mais isso. Não é uma questão de confiar, é uma questão de eu não gostar disto. De felicidades, filho. E fica feliz de coração. Não é para aqui, filho. Ah, enfrente, enfrente. Ai, meu Deus. Oh, Francisco, não me faças mais. Pá, não estás a ser correto comigo. Eu não estou a andar rápido. Não, não estás a andar rápido. Não estás a andar rápido, por amor de Deus. Pala lá, filho, não me faças isso. Mas por acaso estás mais calma. Tu antes... Mais calma, mas desculpa. Tu antes... Mas de caraças, oh, Francisco. João, ai, Francisco, não me faças isso. Não me faças mais isso. Sabias que este carro, este carro tem uma máquina de pipocas lá atrás. Juro-te. Olha as pipocas. Ai, sim, já me vi, filho, por favor. Ai, meu Deus, filho, por favor. Ai, João. Oh, Francisco. É aqui ao lado. Oh, filho, não me faças mais isso. Tu, Francisco. Por que é que estás a fazer assim comigo, pá? Já não vou voltar a fazer isso. Oh, Francisco, já não vou, já não vou, já não vou. Oh, Francisco, já fizeste tantas vezes, caramba, estou-me a controlar para não me chatear. Eu sei que estás, por isso é que eu estou a puxar por ti, desculpa. Não podes, filho, não abusas da minha paciência. Pô, mãe, não consigo fazer-te isto, não consigo. Ai, filho, sério, vá lá. Acredita, acredita. Há pessoal que é bem mais longe pelo conteúdo. Eu não consigo, foi que tenho bem a pena. Olha a minha mãe, mesmo, pouco. Não consigo. Não ponhas neste que é da mercearia. Este aqui é da mercearia? O mesmo aqui do canto. O do canto? Tem que ser aqui. Ok. Sinto-me bem a mal. Por que tu ficas mesmo aflita? Tu ficas mesmo aflita? Oh, filho, claro que fico, filho. Então não estou a fazer fitas. Eu fico mesmo. Esta horinha, eu tenho que a ter em calma, porque é a minha hora de almoço, só tenho uma hora para gastar em calma. Vai indo. Eu vou buscar só o Gonçalo. Ai, rapazes, sinceros. Ontem tive um jantar com a minha mãe e nós estamos bué bem, os dois e tudo. E ela gostava-se a controlar bué para não reagir. Eu pedi ter ido muito mais longe, mas eu não consigo. Não consigo. Olha, estás aonde? Estou na café aqui. Ok, vou-te buscar agora. Agora? Ya. E eu decidi não avançar mais com isso. Opa, fogo. Porque parte-me o coração. Parte-me o coração. Eu podia ter puxado a minha mãe mesmo ao ponto dela se passar completamente. Fogo, meu. É nestas merda que eu peco. Peco ou não? Depende do ponto de vista. Mas há muitos youtubers que eu sei que são sangue frio mesmo. Tipo, vão mesmo até à última, até à última, experimento até à última. Bem, vamos buscar o Gonçalo e vamos almoçar. Ok, rapazes, já fui buscar o Gonçalo, vamos agora almoçar. Pai, tenho de desculpa à minha mãe. Mesmo assim eu chateei um bocadinho demais. Mas lá está, vocês como viram no clipe, quando a minha mãe entrou no carro, a minha mãe passa-se mesmo. Olha, Francisco, eu estou num focinho! Mas pronto, não quis explorar isso. Eu estou ansioso por ver isso na edição. Acredites, é muito engraçado porque ela está se mesmo a contar para não se chatear comigo, está a ver? Porque ontem nós fomos jantar e tudo. E fomos beida fofinhos, um com a outra. Então hoje ela estava do género, porra, não me quero chatear com ele, não me quero chatear com ele. Então estava tipo, a conter-se, está a ver? Mas já é isso. Não sei onde é que ela está. Vamos procurá-la. Ficámos algum tempo sem fazer vlogs. Porquê? Porque eu estava, lá está, a tratar de algumas coisas também que precisava dar a minha máxima atenção e não conseguia estar a filmar vlog, por causa do facto de não ter coragem para fazer o vídeo da minha mãe reagir ao carro e mesmo assim não tive coragem de ir a fundo. Lá está, arrependi-me a meio. E pronto, e agora estamos de volta ao Grinds e é isso. Vamos agora comer. Aqui o Golo Disso, restaurante aqui ao pé do Colombo. Costumamos vir cá a aboe da templa e a comida costuma ser sempre muito boa, caseirinha. Rapazes, primeira lavagem do Crocas. Estou ansioso. Eia, mano, que shine. Mano, chequem só. Olha só ali em baixo, os pretos. Mano, os pretos reavivaram-se no carro, mano, completamente. Tipo, está incrível. Olha só o brilho. Rapazes, chequem só o B-roll. Rapazes, deixem aí nos comentários o que eu faço dessa questão desta ideia. Pronto, eu já dei esta ideia, mas acabei por concluir que se calhar era um bocado azeiteira. O que eu queria fazer é... Pronto, vocês já sabem que eu vou customizar o carro de forma a que imane ainda mais crocadil, E eu queria fazer um verde, tropa, com um brilho assim, não muito intenso, mas um brilhozinho. E tivesse relevo de escamas. E depois, queria tirar este logo daqui, jaguar, tirar o jaguar, e colocar um crocas, um crocadil. Tipo, aqui. Não é da Lacoste, não é crocadil, é da Lacoste. Estão a ver o imagem do crocadil. Tipo isto. Só que com mais detalhes feito por alguém, a sério. Mas é, deixem aí nos comentários o que eu acho nessa ideia. Detail do shine. Obrigatório checarem. Para quem gosta de ximar os carros, gosta de uma boa lavagem, obrigatório checarem. Tem aqui no Instagram também o canal do YouTube deles, que eles agora estão a fazer conteúdo. Vão lá checar o canal deles, subscrevam, façam essas coisinhas todas boas. Sigam no Instagram também. Já sabem, tem 10% se vierem por mim. Tem é que dizer que vieram por mim. Só isso, basta isso.